A população indígena também pode ter acesso a benefícios da Previdência Social, como salário maternidade e aposentadoria. E para levar essas informações às aldeias, o INSS realiza uma série de palestras em todo o país. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O cidadão indígena pode se inscrever no INSS, na Previdência Social, a partir dos 16 anos de idade. E ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Benedito Adalberto Brunca, que é diretor de benefícios do INSS. Bem, doutor Benedito, como é que funciona a inscrição do cidadão indígena? Como é que ele faz pra se inscrever no INSS? Boa noite. Boa noite. Na verdade, ele pode, através da FUNAI, fazer esta inscrição. Nós temos um convênio de cooperação técnica INSS-FUNAI, onde nós estamos abrindo os nossos sistemas para que servidores da FUNAI não mais emitam em papel as declarações necessárias à inscrição e à comprovação do exercício de atividade rural. O próprio servidor da FUNAI faz a inscrição no nosso sistema e, quando o indígena comparece a uma de nossas agências, ele já está com a sua documentação absolutamente comprovada, regular e, portanto, podendo ter acesso aos benefícios do INSS. Muitos dos indígenas que são afiliados à Previdência Social, associados à Previdência Social, eles são considerados segurados especiais. O que é que significa isso? Segurados especiais é uma categoria de trabalhadores que abrange um conjunto muito grande de trabalhadores rurais, na sua maior parte, pescadores, artesanais e também a população indígena que exerce as suas atividades em situações análogas à questão do trabalho rural. Então, toda pessoa que exerce atividade em regime de economia familiar ou de maneira individual, ou mesmo produz artesanato, mas utilizando-se de produtos extraídos das aldeias, da produção ou da característica de produção regional, ele pode estar considerado como segurado especial e, portanto, tem direito a um salário mínimo no sentido de receber benefícios, como aposentadoria por idade, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, que são os benefícios básicos da Previdência Social para este público. As aldeias que têm o interesse em receber a visita dos técnicos do INSS, o que elas devem fazer? Podem, através dos representantes locais da FUNAI ou das lideranças indígenas, manter contato com uma de nossas gerências executivas, são 104 espalhadas pelo país, para que possam agendar este tipo de entendimento e agenda. Nós temos procurado fazer capacitações em parceria com a FUNAI, porque isso é fundamental para esclarecer sobre os direitos, para poder estabelecer um conhecimento mais adequado a respeito dos documentos e informações necessárias. E esta parceria da Previdência e INSS com a FUNAI tem sido de muita valia para nós e para a população indígena também. E a FUNAI é a responsável pela emissão das declarações. E nós estamos fazendo isso agora através da web das 37 unidades da FUNAI. 17 já estão usando este novo sistema, em que quando chega até a nossa agência, ele já tem toda a documentação, declaração, tudo executado através da internet pelos servidores da FUNAI, o que facilita muito o atendimento e agiliza o processo de atendimento. Também agradeço então a entrevista ao Dr. Benedito Adalberto Brunca, que é diretor de benefícios do INSS. Lembrando que outras informações sobre este assunto estão em www.previdência.gov.br.